Bora! Isso! Vamos! Bora! No episódio anterior... Bora, moçada. Prazer, Goze. Como é que tá? Tranquilo. Tudo bem? Beleza? Prazer, Goze. E aí? Não sei se vocês lembram de vir da base. Tudo bem? Prazer, Goze. Bora. Bom treino, hein? Vamos lá, hein? Profissional é uma pegada diferente, hein? Vambora, vambora! Temos só mais um jogo do campeonato. Se ganhar é nosso, hein? Vambora! Eu sei que o professor Rafael tava favorecendo alguns jogadores aí na hora de colocar no jogo. Comigo não tem essa. O que vale na hora do jogo é aqui no treinamento. Então esquece quem tava sendo titular, esquece quem tava sendo reserva. O que vai definir quem vai jogar o jogo decisivo pra gente passar de fase é esse treino aqui. Então eu quero tá todo mundo dando o máximo, dando a vida, que eu vou decidir meu time titular hoje aqui. Beleza? Fechado? Bora pro treino, eu quero todo mundo dando a vida aqui igual no jogo. Fechado? Vambora! Vamos lá, rapaziada! Último treino antes do jogo. Vou dividir o treinamento em três partes, beleza? Finalização o primeiro, bola na área e último aquele mano a mano ou quem sabe um coletivo reduzido, beleza? Vambora! Minha chance, velho. Eu tenho que ir bem. É só fazer o que eu tava fazendo antes. Bora, capricha! Capricha que é o jogo! Boa! Bora, Juninho! Capricha! Boa, Juninho! Bora, vamos lá! Vamos caprichar! Vamos caprichar que é pro jogo! Bora! Vamos, meu goleiro! Boa! Bora! Vamos, intensidade! Intensidade! Vamos! Boa, bola! Excelente, vamos! Já tô vendo quem vai jogar, hein? Boa! Bora, Juninho! Capricha! Capricha que é pro jogo! Vambora! Agora, vamos! O goleiro é bom! Excelente, Juninho! Excelente! Vamos! Isso aí! Intensidade pro jogo! É hoje que eu vou definir quem vai jogar! Vambora! Bora, bora! Vamos! Intensidade! Vem! Vem o próximo! Vamos! Rapaziada, agora ó! Com a perna ruim só, hein? Vamos lá que acontece no jogo! Bora! Vamos, Juninho! Era meu defeito, mas eu treinei bastante a minha perna ruim! Agora é hora de fazer, filho! Vai! Bora, Juninho! Vamos caprichar! Bora! Excelente, Juninho! Ó! Isso aí! Igual no treino da base! Bora, agora ó! Ataque contra a defesa! Os dois na área! Um zagueiro só faz a sombra, beleza? Para o atacante finalizar! Bora, Juninho! Capricha, hein? Boa, Juninho! Excelente! Vamos pro próximo! Faz o zagueiro a sombra aí! Vem o outro atacante! Bora! Intensidade! Vamos, bola, Leonel! Vamos! Boa bola! Vamos caprichar que é bola do jogo! É bola do jogo! Capricha, vamos! Boa, Juninho! Antecipando! Tá rápido! Boa bola, Juninho! Bora que acontece no jogo! Vambora! Boa, meu goleiro! Boa! Vamos lá agora, ó! Pro último treinamento antes do jogo! Vou fazer um coletivo reduzido aqui! Ataque contra a defesa, beleza? Três atacantes contra dois zagueiros, fechado? Bora posicionar lá que é o último treino antes do jogo, hein? Vamos caprichar! Bora! Começando, hein? Intensidade, hein? Bora! Vamos lá, Juninho! Bora! Vamos caprichar, hein? Cuidado com impedimento! Obrigado, hein? Situação de jogo! Situação de jogo! Bora, Juninho! Bora, Juninho! Boa! Vamos! Vamos trabalhar! Vamos! Trabalha a bola! Trabalha! Boa! Agora, Juninho! Agora a definição! Boa! Valeu, Juninho! Valeu, Juninho! Bora, bora! Intensidade! Tem o jogador incisivo que vai pra cima! Vamos! Meu time tem que fazer gol! Olha o impedimento! Isso! Ligado o impedimento! Tô de olho! Bora, Juninho! Tem o que fazer! Boa, meu goleiro! Boa, meu goleiro! Bora! Ligado! Não sei se você faz esse gol! Merda, Juninho! Bora! Isso! Intensidade! Vamos! Velocidade! Vamos! Vim! Vamos caprichar! Vamos caprichar! Boa, Leonel! Olha o impedimento! Eu tô de olho! Isso! O jogador incisivo! Bora! Boa! Boa! Bora! Vamos trabalhar! Vem! Rapidinho! Boa! Vamos! Trabalha a equipe! Bora! Faz um gol! Boa, meu goleiro! Bora! Vamos lá! Intensidade! Começou! Estamos no jogo! Mano inteiro trabalhando pra isso! Bora! Boa, Juninho! Intensidade! Vamos lá! Capricha! Vamos, Juninho! Boa! Boa, Juninho! Boa, Leonel! Que beleza, Juninho! Boa, boa, boa! Boa, boa! Bora, vamos lá! Começou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Vamos trabalhar essa picha! Isso! Bora! Bora, Juninho! Beleza, Juninho! Excelente! Beleza, Juninho! Beleza, Juninho! Rapaziada! Muito bom o treino hoje, viu? Gosto dessa intensidade! Tem que ser assim porque vai sair no jogo, beleza? Treino encerrado! Vão alongando aí! Depois quero conversar com vocês lá pra definir quem vai pro jogo ou não! Beleza? Bora alongar, hein! Capricha no alongamento que é importante também! Previne lesão e tudo mais! Bora! Gostei muito do treino hoje! Treino que vai definir o time que vai jogar o nosso último jogo da temporada, hein! Jogo mais importante pra gente no ano! E eu queria falar um negócio importante aqui! Eu vou fazer uma alteração no time que tava jogando com o professor Rafael, tá? Eu ouvi falar que tinha jogador que não tinha muita oportunidade quando tava com o professor Rafael! E só que pelo treino de hoje eu vi que... Juninho! Você foi muito bem no treino hoje, gostei! Principalmente no treino de finalização! Obrigado! E o nosso time tava precisando disso! A gente não tá fazendo gol no campeonato! Nosso rendimento no ataque tá baixo! Então... Eu tenho que fazer alguma coisa pra tentar mudar isso aí! Como também vai ser meu único jogo aqui no profissional! A gente tem que fazer de tudo pra gente ganhar! Porque além de ser uma vitrine pra vocês, é uma vitrine pra mim também! Beleza? Então a notícia que eu queria dar pra vocês! O time se mantém, tá? Vocês todos que vinham jogando o time titular vão ser mantidos pro último jogo! Só que dessa vez o Juninho vai entrar como titular! Beleza? Bora! Juninho! Então ó! Tô aqui pra te parabenizar! Professor! Muito obrigado pela oportunidade! Beleza? Isso aí é fruto do seu esforço! Esforço seu e do seu pai também! Porque não sei se você lembra no começo lá! Ele que batalhou muito pra você estar treinando com a gente na categoria de base! Trabalhou até como um faxineiro! Exatamente! Então eu queria te parabenizar! E... Eu tava esperando muito por uma chance, velho! Eu me esforcei muito, professor! Muito, muito! Eu tenho certeza que eu vou corresponder! Eu tenho certeza! Então a chance tá aí! A porta se abriu! Você tem que aproveitar agora! Porque você não tava sendo aproveitado com o professor Rafael e a diretoria não tava querendo renovar com você! Então o seu contrato tá acabando agora! Então essa é a sua última oportunidade de aparecer aí! Pro pessoal querer renovar o contrato com você ou te negociar pra algum outro clube! Assim como pra mim! Também é minha única oportunidade aqui no profissional e vai ser a chance da nossa vida! E a gente seguir carreira aí no futebol! Beleza? Pode deixar! Vou agarrar com unhas e dentes! Eu vou dar meu máximo de verdade! Eu vou jogar pelo meu pai por tudo! Por tudo que a gente já passou até hoje! Vai ver! Então beleza! É isso que eu espero! Bom jogo pra todos nós! E vamos com Deus! Bora! Obrigado professor! Valeu! Valeu! Tamo junto viu! Vambora! É hoje! Vai dar tudo certo! Meu! Com a 7! Do meu jogador preferido! Cristiano Ronaldo! Vamos! Por favor Jesus! Me ajuda nesse jogo de hoje! Meu Deus! Me proteja! Me guarda! Me livra de todo o espírito do mal! Jesus! Que eu possa jogar muito bem! Que eu possa fazer vários gols! E que eu não machuque! Que o nosso time possa sair vitorioso! Se for da sua vontade! Em nome de Jesus! Amém! Não, só não. Só não não vier, sim. Minha, é muito Obrigada! Não. Obrigada. No, não só não foi nada! aratます já rapidamente, a é aqui plutôt que não tem Transcrição e Legendas Pedro Negri